Que fruta é essa, filho? Abacate. Abacate? Dá pra mamãe, não dá pra derrubar, filho, que a fruta chora. E esse aqui, filho, o que que é? Goiaba. Goiaba. Olha esse aqui, o que que é? Pêsigo. Pêsigo. E esse aqui? Banana. Essa é fácil, né? Comer banana. O que que é esse aqui, filho? Naranja. Naranja. E essa fruta aqui, qual é, Théo? Qual é essa, não? Isso. E essa aqui, Théo? Irmão. Batata. Batata. De boa.